Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo pra vocês agora um vídeo opinativo. Geralmente eu trago algum vídeo assim, que demora um pouco, mas... Esse eu não pude deixar passar, né? Até algumas pessoas me perguntaram a minha opinião sobre o que estava acontecendo. Desse comentário que a Record fez sobre anime. Mais especificamente sobre Death Note. Eles fizeram uma matéria em relação a isso. Eu não assisti a Record, na verdade eu não assisto esse canal. Particularmente eu não vejo graça, né? De ter que assistir essa porcaria. Mas eles falaram de algo que é uma coisa que eu gosto, que é anime, né? Então eu vou falar aqui pra vocês o que eu acho. O que eles falaram. Bom, eu fiquei sabendo desse caso pelo pessoal que eu tenho aqui no grupo do WhatsApp. Dentro do canal, algumas pessoas que eu tenho aqui. E depois eu fiquei procurando no canal também, aqui no YouTube, melhor dizendo. Algumas pessoas falando sobre. Eu procurei a matéria em si. E eu vi essa matéria, no caso em questão da Record. Que eles até colocaram, parece uma menina de 12 anos. Dando uma pequena entrevista sobre isso. Falando da colega dela. Enfim, essa parte eu acabei não vendo. Porque o vídeo que eu consegui ver aqui só tinha 2 minutos e meio. Sendo que até onde eu vi já foi o suficiente pra entender o que que tava acontecendo. Cara, eu não vou me estender muito. Esse vídeo provavelmente não vai ter nem tanta edição assim, tá? Mas o que eu quero falar é o seguinte. Bom, eles falaram que o anime, ele é muito violento. Que pode fazer as crianças pegar aquele exemplo ali. E fazer besteira também. Eu tô botando aqui minhas palavras no caso. E mano, você saiu pra você. Isso daí é meio que uma burrice até. Porque primeiro, todo anime, toda série, todo filme, sempre tem uma classificação, uma faixa etária pra poder se assistir. É de responsabilidade dos pais. Eu, no caso que sou pai hoje, eu tenho meu filho aqui que ainda tem um ano e nove meses. Mas quando ele crescer ele vai querer ver algumas coisas. Eu vou ter que ficar ali de olho no que ele vai estar assistindo. A classificação de Death Note, por exemplo, se eu não me engano é de 16 e 18 anos. Dependendo do episódio. Então, cara, você botar a culpa no anime de que uma criança tá fazendo e acontecendo de ruim. É, no mínimo, um imbecil. Isso porque eu tô sendo gentil. Eu cresci assistindo anime, tá? Eu sou da época que eu assistia anime. Eu assisti, no caso, o meu primeiro anime que eu assisti foi Cavaleiros do Zodíaco. E mano, quem conhece Cavaleiros do Zodíaco? Aquele que passava na manchete, na falecida manchete. Você sabe que não é um anime de florzinha. É um anime bem violento até. De pancadaria, de sangue jorrando pra lá e pra cá. Temas pesados e tal. Não é um anime pra criança. Mas eu comecei a assistir com 8 anos de idade. Ah, mas por que seus pais deixavam ver isso e tal? Naquela época não existia tanta informação em relação a desenho, anime, série. Eles não tinham tanta informação em relação a essas coisas que a gente tem hoje. Tem a internet que a gente consegue pesquisar qualquer coisa com muita facilidade na palma da nossa mão. No caso, com o nosso celular. E mesmo assim eu não cresci querendo bater, matar. E humilhar ninguém e ser delinquente. Pelo contrário. Eu sou casado, graças a Deus. Eu tenho meu trabalho fora do YouTube. Eu tenho o YouTube também aqui. É a minha outra fonte de renda. E mano, isso daí que eles estão falando que o anime é a má influência que não sei o que. Mano, tem muita coisa nessa vida que é a má influência. Inclusive reportagens desse tipo. Ou pseudo reportagens, né? Pseudo repórteres. Eu não sei, cara. O que esse pessoal aí eu vou te contar. Atribuir a um anime, né? Que uma criança vai assistir, um adolescente, seja lá quem for. Até um adulto também. Falar que foi um anime que fez a pessoa agir daquela forma, cara. Você me desculpa, mas isso daí não tem nada a ver. Fosse assim, mano. No caso dos videogames, por exemplo. Que eu já joguei muito GTA também. Eu deveria pegar meu carro e sair atropelando todo mundo. Pegar arma por aí. Atirar em qualquer pessoa que passasse na rua. Porque no jogo dá pra fazer isso. Mas eu não fiz isso. Uma coisa que eu tenho certeza. Que eu posso falar aqui. Que as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Não é por causa de anime, nem de jogos. Nem de série, nem de filme. Mas é por causa da criação. Que de repente não teve uma criação boa dos pais. Ou também porque, ó. Tem problemas mentais. Rapaz, em pleno século XXI. Eu pensei que esse negócio já tinha passado. Mas pelo visto, sempre tem um repórterzinho. Um pseudo repórter. Pra ficar colocando culpa em anime. De que é o anime que tá fazendo. Com que os jovens de hoje virem rebeldes. Ai, ai, ai. Como se já não existissem bastante outras coisas que ajudam a fazer isso. Tipo a fazenda, né? Bom, gente. É isso. A minha opinião é essa, entendeu? Acho que... Assim, eu não acho que tem nada a ver. Obviamente, o pai e a mãe, sim. Tem que tá ali em cima do filho. Vendo o que ele tá assistindo. Eu também, particularmente. Eu não deixaria o meu filho começar a assistir animes com a idade que eu comecei. Graças a Deus, como eu digo. Embora eu tenha começado cedo. Eu não deixei isso vir pra minha cabeça. Detalhe, tá? Detalhe que eu ainda vou falar pra vocês um pouquinho rapidinho da minha vida. Eu sou crescido e criado em comunidade. Ou seja, morro. Falando no português claro mesmo. Já vi bandido subindo de moto. Com arma nas costas. Com mulher. Com dinheiro pra caraca rolando por aí. Pessoas se drogando perto da minha casa. Pessoas se drogando no caminho da minha casa. Pessoas se drogando onde eu passava na minha comunidade. Onde eu morava. E nem por isso eu fui pra vida errada do crime. Nem por isso eu fui fazer besteira. Alexandre, você nunca passou isso na sua cabeça de você entrar tal? Sim. Se eu falar pra você que não passou. Passou. Porque infelizmente quando a pessoa ela mora numa situação desse tipo. E quando ela é negra. Pelo menos eu sou. Me considero negro. E negro de comunidade. Geralmente a gente não tem tanta oportunidade assim. De trabalho que eu digo. Pelo menos comigo no caso foi assim. Eu também não tinha tanta informação como eu falei pra vocês. Eu era. Não que eu seja rico hoje. Mas na época eu era muito pobre. Junto com meus pais. E procurando trabalho aqui. Procurando trabalho ali. Nunca tinha oportunidade. Nunca sabia o que fazer. Obviamente sempre vinha na mente. Pô, entra pra aquela vida errada ali. Que você vai ter dinheiro. Vai ter mulher. Vai ter respeito e tal. Já veio na minha cabeça. Graças a Deus. Literalmente eu posso falar isso. Graças a Deus. Deus chegou primeiro. Né. Me converti. Eu sou crente. Pá. E tem uma família abençoada. Tem um trabalho abençoado. Tem aqui o YouTube. Tem vocês no caso. Tem a Twitch que eu tô começando a engajar lá também. Então cara. É tudo questão de escolha. Eu tinha todos os apretrechos pra me fazer. Fazer besteira. Mas olha onde eu tô. Então. Não vem me falar que é anime que faz isso. Não mano. É isso gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido a minha opinião. Se quiser que eu traga mais vídeos desse tipo. É só falar. Tamo junto. Até a próxima. E valeu.